A Shell, na década de 70, ela já foi obrigada a encerrar suas atividades nos Estados Unidos. Os que fizeram lá, nos trabalhos, chegou à conclusão que oferecia risco à saúde humana, a toda espécie viva e ao meio ambiente. E ela, sabendo disso, veio aqui para o Brasil. Não entrava na minha cabeça, depois que eu fiquei sabendo de tudo, que a Shell seria capaz de fazer o que fez sem avisar ninguém. Ela contaminou água, contaminou ar, contaminou minhas frutas, minhas vacas, ela contaminou meus filhos, me contaminou. E dentro das primeiras providências que eles tomaram na aquisição das chácaras, foi trocar os telhados delas, justamente para demonstrar que, olha, os contaminantes, a grande probabilidade dos contaminantes estão nos telhados. Então, eles trocaram os telhados para impedir qualquer verificação de prova na nossa visão. Isso foi mais um fato que a empresa demonstrou tentar apagar o histórico de contraminação da região. Aí, dentro das chacas, apenas uma chacra hoje ainda não foi vendida. E essa pessoa, uma senhora, ela mora num hotel até hoje, porque ela está discutindo o valor da indenização que ela teria que receber pela venda da chácara. Eu estou aqui há 10 anos, sem solução nenhuma, e o que a Shell me oferece em troca da minha propriedade, quer dizer, ela tem que comprar as propriedades de lá, equivalente ao que a gente tinha. E a Shell não quer, é o dinheiro que ela quer me pagar pela minha propriedade, o preço que ela impôs, não dá para eu comprar uma casinha na periferia aqui de Pauline. Lá tinha um calço, é inerte. Esse pó subia através da população, a exaustão, subia lá para o quarto andar, lá que era a formulação, tem as cabines de formulação. Então, lá eles impregnavam esse produto, esse pó, com o veneno, décimo. Aí dava porcentagem, uns 30, 50%, outros 5%, aí descia através de vasos e caía lá no primeiro andar para ser enchido por máquinas, ou saquinha de 1 kg, ou sacos de 25 kg, que seria a cabine, 25 kg. O meu caso foi diferente, porque foi detectado um desvio de coluna, no qual eu não tinha quando eu entrei. Eu até assimilo a esses produtos que eu monoseava lá, muito pesado, né? Mas a gente fez um acompanhamento médico aí, fiz mais alguns exames. Falei, não, você pode fazer um tratamento, pode acompanhar isso daí, né? Eu fiz muito esforço físico lá, na verdade. Os tambores lá, o mínimo que pesava era 200 kg. Eu tinha tambor com a densidade 1.5 kg lá, que pesava 300 kg. Eu tinha que manipular ele, colocar em pallet, não era um só não, era uma batelada de tambores. Então, eu esforcei muito o meu braço lá. O garfo da empilhadeira, ele entra para poder levantar esse pallet com os produtos para sair. Só que, às vezes, quando o garfo entrava, então ele avariava um dos sacos. Ou, quando às vezes ele saía, às vezes, uma parte do pallet pegava na sacaria e fazia esse rasgo. Isso fazia com que, ó, na parte do pó, praticamente esse pó caía, as empilhadeiras movimentando, então esse pó, ele subia. Praticamente fazia, tipo, uma névoa, que depois era necessário jogar serragem, varrer e tirar isso daí. E lá era um ambiente extremamente insalubre, perigoso. Então, a gente teve exposto lá as substâncias de forma permanente e habitual, sabe? Tinha uma rondaninha lá, que o chefe chegava e pedia para você aumentar a velocidade, para produzir mais produtores que entrar. Era aquela competição. E nisso desregulava a máquina, a velocidade, tem uma vã, aí estourava o saquinho. Estouro, aí você respirava, aquele pó, mesmo com máscara. Se você tivesse um pouquinho barbudo, a máscara passava o pó, você entendeu? Uma documentação que nós conseguimos da CETESB, onde dizia que, desde o seu início, a Shell estaria jogando a nível chão, meio quilo de aldrem, dos produtos do aldrem, no ambiente. Como a fábrica trabalhava 24 horas, 24 horas a base e meio quilo, quer dizer o quê? Que a cada dia, 12 quilos desse produto ia para o meio ambiente e ficava em suspensão. Então, você transitava e praticamente material respirável. Naquela época, acusou a presença de sete produtos no meu organismo. E quatro deles já banidos no mundo inteiro. Em 84, a minha esposa ficou grávida. E essa criança veio eu nascer, ela foi gerada normal, nasceu peso normal. Com 20 minutos, que a minha esposa faleceu. Minha mulher ficou esperando a Rafaela, que está com 34 anos agora. 34 anos. Nasceu com um problema de ouvido furado. Ela frequenta a piscina, não pode mergulhar em piscina. Ela nunca mergulhou. E o ouvido dela vaza. Em 86, ela engravidou novamente. A gente acompanhou o tempo da criança, os primeiros meses, o segundo mês, com a médica de endocrinista. Para nossa surpresa, no oitavo mês, a médica nos convidou e falou que a criança deveria nascer com o mesmo problema da piscina. Depois dela, nasceu uma outra filha, ou seja, três mulheres, né? A Glaziella. Nasceu perfeita, perfeita sim. Do meu ponto de vista, minha mulher teve gestação normal, só que ela sobreviveu 22 dias. Foi um choque também isso daí. Ele tinha um problema que nasceu na cabeça, de que você apertava e aparecia uma bexiga. Não tinha o crânio. Então era isso o problema. Quer dizer, o sonho dessas pessoas foi roubado por causa da vida laboral. Hoje tem pessoas com idade de trabalhar e não conseguem trabalho, porque trabalhou no site da CHAM. E aí Professor Lange E aí E aí E aí